Música De 2009 até 2012 era a Funasa que financiava os municípios mineiros com até 50 mil habitantes para a elaboração e implantação do plano municipal de saneamento básico. Cerca de 600 cidades receberam a verba, mas faltou planejamento, explica o analista técnico da Funasa. No final de 2012 a gente viu que esse modelo já estava esgotado, por quê? As prefeituras recebiam recursos, contratavam empresas para elaborar o plano, empresas com certa experiência na elaboração de planejamento, porque o plano é um planejamento, porém sem a inserção do município como ator principal na elaboração do plano. Foi pensando em alternativas para melhorar a qualidade que a Funasa entrou em ação. E junto ao CREA Minas, firmaram a parceria conhecida como Convênio CREA Minas-Funasa, que em vez de repassar recursos, passou a capacitar os municípios para a elaboração do plano municipal de saneamento básico. A capacitação, dividida em três módulos, aconteceu entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014. Ela foi realizada em dez regionais do CREA Minas e contou com a participação de cerca de 300 técnicos e gestores. Segundo o analista técnico da Funasa, a etapa capacitação foi um dos processos mais positivos que o convênio alcançou. Por outro lado, a questão dos prazos para a entrega do plano municipal de saneamento ficou a desejar. Com o decorrer do tempo, com essa questão do adiamento do prazo, perdeu aquele impulso inicial, aquela vontade inicial. E aí os municípios foram, aos poucos, se sentindo desestimulados. Os técnicos que estavam envolvidos, eles têm outros afazeres. E aí a coisa foi perdendo aquele ritmo inicial. E a questão da prorrogação do prazo, ela é só para ter acesso a financiamento de obras de saneamento através do governo federal. A lei estipula que existem outras obrigações que os municípios não estão atentos a isso. Aqui na TV CREA Minas, você acompanhou exemplos de cidades como Iguatama, no centro-oeste mineiro, que não perdeu tempo. Foi um dos primeiros municípios a elaborar o plano municipal de saneamento. Isso graças às capacitações oferecidas pelo conselho. Essas capacitações vieram acrescentar, assim, no sentido de que foi muito prático. As meninas colocaram, assim, muitos exercícios para a gente fazer na sala, que esclareceu muita coisa, que adiantou no processo. Eu já não precisei ficar estudando, porque elas já clarearam. O treinamento clareou bastante. Para mim, eu já pude ir mais direto. 26 associações, 11 consórcios e 53 municípios foram capacitados. Só que o resultado foi além. De acordo com o gestor do consórcio por parte do CREA Minas, direta e indiretamente, 460 cidades receberam orientações para a elaboração do plano municipal de saneamento básico. Renato lembra ainda que estavam disponíveis 3 milhões de reais para as capacitações e que houve a economia de 1 milhão de reais. O balanço até agora é considerado positivo. 55 planos estão prontos, comemora o gestor. O relevante pelo universo de municípios que nós participamos, e dentro do universo de municípios que fizeram realmente, via bacias, comitês de bacias, a contratação de empresas terceirizadas. Ou seja, 55 planos que foram enviados, que a prata da casa da prefeitura elaborou e concebeu esse plano. Apoiado, capacitado e apoiado pelo conselho a partir do convênio. O gestor ressalta que um dos pontos a ser aprimorado é a capacitação à distância. Só assim, mais cidades poderão ser beneficiadas. Para os municípios que ainda não entregaram o plano, ele orienta. O que a gente recomenda é sempre estar utilizando. O nosso material didático foi amplamente distribuído para todos os participantes. O material didático também foi colocado no site do CREA. de estar utilizando como fonte de referência e estar conversando principalmente com as associações e consórcios intermunicipais. Ou seja, estar procurando, a partir da finalização do nosso convênio, essas associações e consórcios que serviram de multiplicadores. Ou seja, o conhecimento foi difundido em todo o nosso estado. Então, no nosso entendimento, nós cumprimos a nossa missão e agora os multiplicadores é que vão auxiliar todos os municípios a partir desse momento.